Oi pessoal, tudo bem? Então, eu percebi que muitos de vocês devem seguir, devem acompanhar meu conteúdo e não devem me conhecer direito. Então, resolvi fazer esse vídeo para que vocês possam me conhecer melhor, conhecer minha história melhor e mostrar para vocês como a música chegou na minha vida, ok? Então, quando eu era pequeno, a minha avó e minha mãe frequentavam a igreja. Então, eu ouvia muita música gospel. Eu ouvia muito Aline Barros, Gidamares, ouvia Anderson Frey, ouvia Salis Roberto, ouvia vários e vários artistas gospel. Até que um dia, na casa da minha tia, partou com o nome da Mr. Girl on Fire, da Alicia Keys, que na época eu tocava bastante na rádio. Daí minha tia olhou para mim e falou assim, canta! E eu simplesmente comecei a cantar. Naquela época eu tinha 4 anos e eu não sabia nada, acho que eu não sabia nem inglês e não tinha nenhuma experiência com canto, com música, alguma coisa assim. Eu simplesmente fui e comecei a cantar. E a minha tia e a minha mãe, que estavam lá na casa da minha tia, ficaram muito impressionados com isso. E depois disso, eu comecei a ouvir e a me interessar por vários tipos de música. Do golpe, fui para o pop internacional. Do pop internacional, fui para o rock, para o pop rock, para a MPB. E daí foi para vários e vários estilos de música que eu tenho me interessado. E a minha mãe começou a perceber que eu tinha interesse pela música. Então, ela começou a procurar aulas de música para mim. E acho que a primeira aula de música que eu tive, no caso, acho que deve ser realmente a primeira aula de música que eu tive, foi no ensino fundamental. Inclusive, vou até aqui mandar um abraço para o pessoal do Semaco. Foi lá que eu tive minha primeira aula de música, o primeiro contato com a música mesmo, tocando alguma coisa, né? Que foi Flauta Doce, que eu tive com o professor Bill. E um pouco tempo mais tarde, eu acabei entrando na oficina de música do colégio com o professor Joey. Eu acabei aprendendo um pouco de violão e escaleta, né? O meu foco principal na oficina de música foi escaleta. E lá no Semaco, no meu colégio, que acabei informando, infelizmente, acabei saindo de lá, goleta em outro. Eu acabei participando de várias apresentações, tocando em várias apresentações, participando de seus talentos. Então, o incentivo lá, a cultura e a música lá é bem grande. Eles foram uma base muito forte para mim. Voltando um pouco lá na época dos quatro anos, minha mãe acabou me colocando numa aula de teclado, numa igreja próxima à casa da minha tia. E o professor me elogiou bastante, falando que eu era bem evoluído para a minha idade, que eu aprendi as coisas muito rápido numa pessoa tão pequenininha, tão novinha como eu naquela época. Na época, eu tinha uns quatro, uns cinco anos naquela época. Minha mãe começou a observar e percebeu que eu tinha realmente potencial para música, então ela foi procurando mais e mais cursos. Um pouco tempo mais tarde, minha mãe me colocou na AMC, que eu sempre confundo o nome, AMC, que é uma escola que tem foco na música brasileira, principalmente no samba e no choro. E acabei tendo aula de falta doce. E um dia de aula de percussão, acabei perdendo pandeiro, aprendendo um pouquinho de percussão. E eu aprendi, mesmo ficando pouco tempo, eu acabei aprendendo bastante coisa lá. Principalmente, aprendi a ler partituras. Inclusive, eu tenho as partituras desde até hoje. Um pouco tempo mais tarde, Sem falar um pouco tempo mais tarde. Alguns aninhos depois, acabou antes da pandemia. E minha mãe aproveitou quando estava começando a acabar um pouquinho, de pouco em pouco, esse negócio de distanciamento social. Minha mãe acabou chamando um professor que era amigo dela. E ela chamou para poder fazer alguma sombra de violão particular para mim, durante esse período. Inclusive, eu até mando um abraço para ele também, professor Paulo, que me ensinou violão. Um pouco tempo depois... Oh, meu Deus! Sou repetitivo, né? Um pouco mais tarde, eu acabei tendo aula online de canto. E algumas aulinhas também online de violão. E, recentemente, o último curso que eu tive foi também de violão com o professor Ney, que eu vou mandar aqui também um abraço para ele. E essa é a minha história com a música, né? Como a música foi chegando para mim, minha evolução até agora. E vocês devem se perguntar, por que eu faço vídeo para a internet? Então, quando as pessoas falaram que eu tinha potencial, todas as pessoas que passaram na minha vida me elogiaram bastante, me deram muito carinho e muito apoio, falaram muito que eu tinha muito potencial com a música, muito interesse pela música, muita vocação pela música. E isso acabou virando, desde pequenininho, um sonho meu de me tornar um cantor, de viver da música como um cantor profissional. E eu sei, né? Eu sei que eu tenho muito o que aprender, eu tenho muito o que evoluir. Eu vejo vários comentários falando Você desafinou, você forçou bastante a voz, você precisa de uma aula de canto. E é verdade, eles não estão errados, os comentários não estão errados, sim, eu preciso de uma aula de canto. Por mais que eu tenha feito uma aula de canto online, eu nunca tive um acompanhamento de um professor ali, falando, nossa, está fazendo isso errar, está fazendo isso certo. Eu simplesmente acompanhava as aulas online, que no caso eram vídeos, né? Minha mãe pagou esse curso, e eu fui simplesmente vendo os vídeos e aprendendo da forma como eu achava que estava certo. Ia lá, faz exercício tal, o vídeo vai fazer exercício tal, ia lá e fazia, é assim que eu fui aprendendo o canto. Mas acompanhamento, acompanhamento profissional de canto, eu nunca tive. Então, eu sei, sim, eu tenho até desculpa para todos vocês, todos os momentos que eu desafinei, por todos os momentos que eu forcei a voz, por todos os momentos que a nota não bateu a forma como eu queria que fosse, por a minha voz ter quebrado, por a minha voz ter ficado rouca em algum momento, por todos os erros que eu acabei fazendo e acabou indo para os vídeos. Eu peço mil desculpas por isso, e eu sei que eu tenho muito o que aprender, como todo e qualquer ser humano que passa por essa terra, tem muito o que aprender. E para isso eu preciso, é claro, de uma aula de canto profissional, e isso é uma meta minha também, é poder evoluir cada vez mais, entregar vídeos melhores para vocês, para que vocês possam acompanhar a minha evolução, nesses vídeos que eu tenho postado. E para isso, eu preciso muito da ajuda de vocês, e muito da confiança de vocês, vocês seguindo, curtindo e compartilhando para todas as pessoas que vocês conhecem, que vocês confiem em mim, por isso vai me ajudar bastante a realizar meu sonho, que é de poder ser um cantor, de poder ser um cantor profissional, trabalhar da música de forma bem profissional, e de eu poder estudar mais, de eu poder me dedicar mais, de poder evoluir mais e mais e mais e mais e mais e mais. Então, eu canto muito, 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 muito com a ajuda de vocês. Está certo, pessoal? Então, esse é o vídeo de hoje, contando um pouco da história da minha vida, eu espero que vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de curtir, compartilhar, e dar seu like, passar para todas as pessoas que vocês conhecem, e me sigam nas redes sociais também, vocês acompanham mais o meu conteúdo, eu tenho Facebook, TikTok, YouTube, e Instagram, sempre esqueço, eu falo Twitter, mas eu não tenho Twitter, é Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, e Instagram, está certo? E é isso, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!